Fala galera, salve, salve, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Catazinha aqui Bora, dicas para os estaduais aí no Rio de Pitaco, quinta premiada chegando na área Então vem comigo, assiste esse vídeo até o final, se você gostar do nosso conteúdo, deixa o seu like Se inscreve para mais dicas, tamo junto, bora lá Então bora lá falar desses quatro jogos aí da quinta premiada aí no Rio de Pitaco Segunda rodada do Cariocão, né galera? Agora volta redonda contra Botafogo às 19h30, então lembre-se que o mercado fez um minutinho antes aí às 19h29 E ali ainda pelo Carioca, Aldax Rio contra o Vasco da Gama Lembrando que o Aldax ganhou na primeira rodada aí do Botafogo, aquele golaço lá do meio de campo O volta redonda, se eu não me engano, empatou na primeira rodada Aí o Botafogo perdeu, o Vasco empatou também aí na primeira rodada Já pelo Paulistão aqui a gente tem dois jogos Ferroviária contra São Paulo também no mesmo horário ali às 19h30, né? Por isso que o mercado fecha às 19h29, né? Ferroviária e São Paulo, São Paulo só ficou no empate em casa na primeira rodada Ferroviária foi fora de casa, ganhou de 3x1 de virada do Água Santa ali com três gols do John Kennedy E ali, para finalizar a rodada, 21h30, Botafogo, São Paulo e Palmeiras Botafogo, São Paulo que foi fora de casa, venceu a Portuguesa Portuguesa que está formando um time ainda, né? Está muito mal ali, né? Ontem empatou mais uma vez Vai enfrentar o Palmeiras que também empatou de 0x0 em casa Assim como o São Paulo, tá? Mas o Palmeiras e o São Paulo são muito mais times aí Tem muito melhores elencos Então vamos ver que bicho que vai dar Sabe que tem que apostar bastante nesse tipo de sala Diversificar ali os SGs Diversificar ali os jogadores também Para você ser lucrativo Então vem comigo Bora lá para o nosso aplicativo do Rei Pitaco Montar os nossos times Mas antes de montar os nossos times lá no nosso aplicativo do Rei Pitaco Queria apresentar para vocês o nosso plano de sócio Com dicas extras e exclusivas Análises, estatísticas e probabilidades E times prontos na palma da sua mão Como é que você faz? Clica agora no primeiro link da descrição Você vai ter acesso a essa página aqui Que eu estou, né? E aí tem o nosso plano por R$29,90 O mensal aí Você experimenta um mês aí, né? Pega todas as dicas aí Para o Rei do Pitaco Vários campeonatos ali Com times prontos, né? Dicas extras Análise Audio análise, né? E tem o nosso plano anual aqui Aproveita essa promoção Que essa promoção aí Vai durar por pouco tempo R$89,90 Você paga apenas uma única vez Dá para dividir em três vezes no cartão Dá para pagar no Pix também Você vai ficar a temporada inteira aí, né? No nosso plano de sócio Aproveitando de todo o conteúdo extra e exclusivo aí para você, tá? Então, quiser adquirir Clica agora no primeiro link da descrição É só descer o vídeo aqui Vai embaixo na descrição do vídeo, né? Passa lá, já deixa o like Se inscreve, né? Já vai também Entra nos grupos do WhatsApp No grupo do Telegram São grátis E tem o grupo extra exclusivo aí Assim que você fizer o seu pagamento ali Você vai entrar e vai ter acesso Na palma da sua mão aí Lá no grupo do Telegram Beleza? Então é isso Vem comigo Bora lá Vou montar dois times para você Lá no Rede Pitaco Então é isso, galera Já estamos aqui Nosso aplicativo do Rede Pitaco Bora de estaduais R$50 mil aí de premiação Vou montar dois times Já sabe como é que é Se quiser ter acesso a mais conteúdo aí A mais dicas Ou então trocar ideia Clica agora aqui embaixo Na descrição também Vai lá e entra no nosso grupo do Telegram Tem um link aí Para o grupo do Telegram Dessa aqui embaixo Deixa o like Se inscreve E vamos lá Então é isso Bora montar os nossos times Cara Eu vou começar aqui A falar das defesas Melhores defesas aqui Na minha opinião Com certeza o Palmeiras É uma boa defesa Quanto o Botafogo São Paulo Mas desses times do interior aqui Dos quatro jogos que a gente tem Eu vejo o Botafogo São Paulo Como um dos times mais qualificados aí Para atrapalhar a vida dos grandes Palmeiras não foi bem na primeira rodada Jogou dentro de casa Empatou ali de 0 a 0 Teve inúmeras chances Logicamente fez gol aí Estava impedido Mas assim cara É começo de temporada O Botafogo ali Tem um bom elenco Pode dar um calorzinho Assim como o Guarani Deu um calorzinho no Santos Logicamente que o Santos Pelo amor de Deus O Santos tem que melhorar muito Para ficar ruim São Paulo com certeza Contra a Ferroviária A Ferroviária sofreu ali Com a Água Santa Só lá no final do jogo Que a Ferroviária conseguiu soltar ali E conseguiu Estava perdendo inclusive Estava perdendo E aí vacilos enormes ali Teve jogador expulso do Água Santa também E aí teve ali O John Kennedy Aproveitou bobeada da defesa Bobeada do goleiro ali E fez os gols Mas não foi que dizer Que a Ferroviária está jogando Isso tudo também não Logicamente que é um time ali Muito rápido Tem jogadores jovens Pode dar trabalho para o São Paulo Mas eu sou mais de São Paulo aqui A questão aqui é o seguinte Botafogo e volta redonda Jogo equilibrado Deve ter a volta de algumas peças Do Botafogo aí Tico Soares deve jogar Alguns outros ditos titulares ali A zaga deve ser a titular E aí fica bom Aí fica bom Então daria aqui um leve favorito Para o Botafogo Na questão do SG E aqui é o Dax contra Vasco Vasco vai jogar com time sub-20 Aí um time mesclado O mesmo time que jogou a primeira rodada Que empatou dentro de casa Então eu colocaria aqui o Aldax Como um bom SG Mas o do Vasco Eu não descartaria nem o do volta redonda Tá beleza? Então o Aldax venceu Botafogo na primeira rodada A questão ali do SG É o SG mais ousado Então nós vamos com o SG mais ousado Aqui contra o Vascão Meu parceiro Cara Vou colocar aqui O Julinho ali No anti-negativo Vamos aqui De Christian Vamos fechar aqui Com o Carlão Vamos tomar o Kaique aqui Thomas Kaique Alcastro Que está disponível para a gente Vamos com o goleiro ali No anti-negativo Fechamos aqui com o Júnior Lopes Beleza? É isso Fechamos ali O SG Do Aldax E agora vamos tirar os filtros aqui Do Aldax E vamos escolher as nossas peças Cara Matias Galarza É uma boa peça aí Para a média básica Mas vai contra o nosso SG Não faz sentido a gente colocar Matheus Galdezani É assim Aquele mesmo Jogou no Bahia Jogou no Curitiba Jogou em outros times aí Tem média básica também Assim como o Galarza ali É um cara que costuma Chegar à frente também Pode finalizar algumas bolas É interessante Bruno Barra Aqui do Volta Redonda O cara para desarmes Aqui o que eu destacaria Aqui é o Luciano Naninho Luciano Naninho É aí um meia Mais de criação ali Do Volta Redonda Diego Valderrama Igor Leite Esse sim Braba hein Fez gol na primeira rodada Tem média básica Muito bom Então eu vou colocar ele aqui Já vou aproveitar que eu estou Com o SG do Aldax Vou colocar ele Vou colocar aqui na dúvida Rafael Veiga E o Elton Rato Não pode faltar E aí aqui no banco Para a gente não perder Jogadores ali A gente coloca um outro Jogador aqui Vamos ver o que a gente Pode colocar Nós temos ali Gabriel Menino Jailson Marlon Freitas Aquele que veio Do Atlético Goianiense Tem média básica também Costuma bater Algumas bolas paradas Não sei se vai ter isso No Botafogo Bruno Tabata Que entrou no segundo tempo Cara Tarek Aqui do Botafogo Botafogo São Paulo Nesse caso Deu passe Deu assistência No primeiro jogo Galdezani Gosto pra caramba Cara Do Galdezani Eu vou dizer Rafael aqui no banco Aproveitando a dúvida Do Rafael Veiga E do Rato Lá no nosso ataque Dudu Dudu Que não foi bem Na primeira rodada Fez gol impedindo Tomou a cartão amarela Mas é um bom cara Atua bastante pelo time Um cara que costuma Participar bastante Hendrik Tiquinho Soares Já vou colocar O cara é brabo O cara mesmo É um cintravante Com mobilidade Um cintravante Que atua pelo campo O cara pode ter Baixa minutagem Mas é um bom cara Ítalo Esse que era Do Bragantino O Ítalo Que está jogando Na ferroviária Era do Bragantino Douglas Coutinho Zé Santos O Zé Santos É uma boa Para a média básica Garoto jovem Da base Do Vasco John Kennedy Esse que infernizou A vida ali Do Água Santa Na primeira rodada Osban Pode ter média básica Salatiel Fez gol Na primeira rodada Cauê Paixão Teve média básica Emerson Urso Pode ser aquele combo O combo da malvadeza Contra o Vascão O Emerson Urso O atacante Lá do Aldax Luciano aqui na dúvida Pedrinho Vamos de Luciano Na dúvida Gustavo Sauer Pode ser interessante Edson Carioca Marlon Santos E aí pode ter Baixa minutagem Pode ser que seja Cara Vamos assim Vamos de Rony De Rony ou de Hendrick Eu vou de Hendrick Vamos fazer o seguinte Vamos de Hendrick Nesse time aqui E vamos colocar ali O Rony no banco Ou o Caleri Vamos de Caleri no banco Aqui na dúvida Do Luciano Será? Pode ser Pode ser Fica bom Vamos fechar aqui Nosso primeiro time Usamos ali na defesa Vamos para o segundo Primeiro time Defesa do Aldax Segundo time Defesa do Botafogo Do Palmeiras Ah do Botafogo É uma boa defesa também É uma defesa que costumava Pontoar Tinha cara que tinha Média básica O O O O Vitor Cuesta Tem o outro lateral Ali também Que era muito bom Que é muito bom O lateral costuma ter Algumas bolas paradas Cara Botafogo O Palmeiras Cara Vou de Botafogo Marçal Tem uma bola parada Interessante E aqui Cadê o outro Antinegativo Daniel Borges Fechamos aqui Com Rafael Vitor Cuesta Felipe Sampaio Também um cara Que costuma ter Média básica Vamos aproveitar Do momento Adriel Esse aqui Outro cara Interessante Ali Felipe Sampaio Já que a gente Não tem outro Ali Gatito E aqui Esses jogadores Estou colocando Antinegativo Galera Vamos se ligar Aqui no meio Eita Galopo Matias Galarza Matias Galarza Galdezani Interessante Igor Leite Eu acho que coloquei No outro Coloquei no outro Vamos de rato Mano Rato Tem que encaixar Em algum time Ele é brabo Quem Zé Rafael E aqui Eu vou botar Na dúvida Zé Rafael Muito bom Para esse tipo De jogo Muito bom Para esse tipo De jogo Galdezani Aproveitar Essa perda De posse Galdezani Galeri Ali no titular John Kennedy E aí Cara Cara Sauer Não Sauer Não Alguém Nulo Aqui Para a gente Fazer O antinegativo Bem legal Será que tem Alguém Orelhano Ali Está aparecendo No jefinho Tem que ver Quem vai Para o jogo Cara Eu vou Aqui Vou colocar O Igor Aqui Da ferroviária E vou colocar O Zé Santos Do Vasco Interessante Estou usando o Palmeiras Bem pouco Aqui Estou usando o Palmeiras Bem pouco Aqui E vamos Se você tiver Mais banca Logicamente Fechar o Palmeiras Fechar outros times Pode ficar à vontade Monte seus times Da maneira que você Achar melhor Eu montei aqui Dois times Bem na ousadia Bastante Esse tipo de sala Exige isso Eles viram ontem Tem que usar Realmente Apesar do Coríntios ter ido Muito bem No Paulistão Pode ser que Não seja o dia De alguns times Pode ser que o Palmeiras Vá muito bem Nesse jogo Ganhe Ganhe com sobras Logicamente É um time melhor Mas tem que apostar Ali E eu resolvi apostar Se você quiser Por exemplo Trocar aqui Esses SG Tanto do Botafogo Como do Aldax Pelo do Palmeiras Pelo do São Paulo Fica bom também Não tem problema Se você tiver mais banca Monte mais times Fica à vontade É nóis Eu montei os meus times Aqui Monte os seus Pegue algumas dicas Tamo junto Bora lá Deixe seu like Se inscreve no nosso canal Valeu Falou Até mais